Olá pessoal, sejam bem-vindos à última lição deste trimestre, a lição de número 13, que teve por tema A Vida na Nova Aliança. Ao longo deste trimestre, nós estudamos sobre a iniciativa de Deus em se aproximar dos seres humanos e estabelecer com eles uma aliança. Dentro desta aliança, deste acordo, os seres humanos devem exercer fé e obedecer ao Senhor e, por sua vez, Deus faz por nós aquilo que não podemos fazer por nós mesmos. Ele derrama sobre nós bênçãos. E os três pontos de resumo desta última lição são os seguintes. O primeiro é a dimensão presente das bênçãos, isto é, bênçãos que nós recebemos de forma imediata, aqui nesta vida. Não temos que esperar o futuro, uma vida futura para recebê-las, podemos receber aqui mesmo. Estas bênçãos podem ser inumeráveis, mas vamos destacar algumas. Por exemplo, alegria, alegria plena. Quando o ser humano aceita o plano de Deus, aceita a sua aliança, entrar em aliança com ele. Deus, ele concede a esta pessoa alegria plena. Uma alegria que não pode ser encontrada no mundo, somente em Deus. Outra bênção que podemos receber de forma imediata é a liberdade da culpa, isto é, Deus, ele perdoa os seres humanos completamente, desde que os seres humanos se arrependam e o busquem. Mas quando Deus, ele perdoa, o ser humano é libertado dos seus complexos de culpa. Há muitas pessoas complexadas que cometeram erros na vida e elas mesmas não se perdoam por isso. Deus, ele quer nos ver livres e esta liberdade acontece por meio do seu perdão, da sua atuação na nossa vida. Lembre-se, Deus, ele pode perdoar-nos completamente, restaurar-nos completamente e nos libertar desses complexos de culpa. Uma outra bênção que podemos destacar é a de receber um novo coração. A Bíblia nos mostra que Deus, ele pode nos conceder um novo coração. E o que significa isso? Quando nos entregamos a Deus, ele transforma a nossa vida. Ele não faz um ajuste, ele transforma. Ou seja, quem está em Cristo, diz a Bíblia, nova criatura é. As coisas antigas passaram. Portanto, quando nós somos transformados por Cristo, quando recebemos um novo coração, é um novo pensar, é um novo falar, é um novo agir. Somos novas pessoas. Portanto, se você era de um jeito antes de aceitar a Jesus e depois que o aceitou, continua do mesmo jeito, pode ser que você nunca tenha experimentado o processo da conversão. Pode ser que você nunca tenha de fato aceitado a Jesus. Na verdade, quando estamos em Cristo, somos novas criaturas. Deus nos transforma e nos restaura. O segundo ponto de resumo é a dimensão futura das bênçãos. Quais são elas? Por exemplo, nós cremos que Jesus vai voltar, ok? E quando ele voltar, acontecerá a primeira ressurreição. Esta é a ressurreição dos salvos. Então, todas as pessoas que morreram ao longo de toda a história, quando Cristo voltar agora, nós cremos que estas pessoas, que é o que a Bíblia promete, elas vão ressuscitar do pó da terra. Esta é uma bênção futura, ok? Então, as pessoas salvas não recebem a recompensa imediatamente após a morte, mas elas estão dormindo no pó da terra e iam despertar no momento certo, em um futuro próximo, quando Cristo voltar. Então, esta é uma bênção que nós podemos ter, todas as promessas de Deus, podemos ter certeza que elas se cumprirão. E esta promessa da ressurreição é uma delas. Podemos ter certeza. A morte não é o fim para o cristão. É apenas um momento de separação, de tristeza, mas que não é definitiva. Cristo vai voltar e os mortos em Cristo hão de ressuscitar. Uma outra bênção futura que nós aguardamos é a promessa da vida eterna. Todos os salvos que aceitaram a Jesus, que se entregaram a Ele, todos receberão a vida eterna em um futuro próximo, onde a morte não vai mais nos separar. Viveremos para sempre ao lado do Senhor. E uma outra bênção que podemos destacar aqui, que é uma bênção futura, é a promessa de uma nova terra. Esta promessa é que um dia, Deus vai eliminar o pecado do universo e vai restaurar o planeta. Assim como era no princípio o Éden, a terra voltará a ser no final da história. E todos nós poderemos viver neste mundo perfeito, sem pecado, sem maldade, sem morte, sem dor, uma terra perfeita restaurada. Estas são bênçãos futuras que nós estamos aguardando. E o terceiro e último ponto de resumo desta lição é, podemos viver hoje uma vida cheia de significado e propósito. Nós temos uma origem nobre, fomos criados por Deus, estamos aqui vivendo com propósitos específicos, quais? Por exemplo, vivemos aqui para refletir o caráter de Deus para as pessoas, estamos aqui para proclamar a mensagem de Deus a este mundo. E que mensagem é esta? Toda a mensagem da Bíblia que envolve alguns aspectos que nós mencionamos, como isso aqui? Que a morte não é o fim, que existe esperança de vida eterna, uma nova terra, que podemos viver aqui uma vida cheia de significado, plena de alegria, sem complexo de culpa, etc. O mundo precisa de esperança e esta esperança está em Deus, somente em Deus. Portanto, podemos viver hoje uma vida assim, cheia de significado, de propósito, anunciar a mensagem de Deus, amar as pessoas, amar ao próximo, fazer o bem pelo próximo, refletindo assim o caráter do Criador. Esta é a nossa missão aqui nesta terra. Portanto, finalizamos dizendo que Deus tem planos para a humanidade. Ele quer salvar a todos, mas esses planos de Deus só se concretizarão na vida daqueles que realmente se entregarem nas mãos de Deus. Você já aceitou esse plano? Já aceitou entrar em aliança com Deus? Se sim, meus parabéns. Continue perseverante a cada dia neste propósito. Mas se ainda não aceitou a aliança de Deus, por que esperar mais tempo? Por que não fazer isto hoje mesmo? Aceite a Jesus e entregue sua vida nas mãos dEle. Deus tem planos para a sua vida, Deus tem promessas extraordinárias para você, mas que só serão cumpridas se você permitir. Portanto, esses são os três pontos de resumo desta lição. Se você gostou, curta o vídeo, deixe um comentário aqui embaixo e se ainda não é inscrito, se inscreva no canal.